Eu vou levar no meu coração Ela vem ao mesmo, dizendo que o salão não dá Pra buscar as coisas que mandou pra levar E se for sair, deixa a chave No mesmo lugar E na despedida Como é que eu vou levar seu rosto Se eu já peguei sua boca Como é que eu vou te abraçar Se eu já te agarrei sem roupa Como é que eu vou levar seu rosto Se eu já peguei sua boca Como é que eu vou te abraçar Se eu já peguei sua roupa Como é que eu vou levar seu rosto Se eu já peguei sua boca Como é que eu vou te abraçar Como é que eu vou levar seu rosto 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 Obrigado.